Voltamos para a escola Então galera, nós estamos Segunda-feira de manhã Depois de passar todos esses dias São Paulo, para lá e para cá Aí eu estou indo No município de Alumínio Alumínio é Já sentido interior Nós vamos carregar Para Godofredo Viana Vamos carregar para Godofredo Viana Lá no Maranhão Quem não conhece Se quiser dar uma pesquisada No mapa É Godofredo Viana Fica Já próximo ao Pará Lá em cima Eu vou BR 153 direto Aí eu subo o sentido Belém O caminho do Belém Quando chegar lá em cima Castanhal Em vez de eu pegar lá Ipanema Em vez de eu pegar para Para a direita Para o Belém Eu pego para a esquerda Voltando no sentido Maranhão Beleza Logo que entra no Maranhão Ali já Entra de novo Para a esquerda Lá na beira do mar Lá Daí dali para frente Isso acaba tudo Ali dá para nós Atravessar nada Isso aí lá na Europa Mas eu não sei nadar Eu vou ficar no Brasil mesmo Beleza? Só para manter vocês Mais atualizados Um catiquinho aí Tá bom? Estamos indo ali Fazer o carregue Vou filmar o carregue Para vocês Ah, esqueci de falar, né? Nós vamos carregar Carregar umas borrachas Parece que é borracha Para a recapadora Uma coisa assim Ó, tem um seguidor nosso lá Pessoal escrito Que trabalha com esses ônibus aí Será que é ele? Um desses aí? Esses articulados aí Dentro de São Paulo O cara está meio ninja Tá bom? Tá? A gente tem a rota mais certa Para fazer, né? Um abração para tu aí Meu querido Tu é o cara da Dos articulados aí Dentro de São Paulo De vez em quando Comenta ali Valeu Tu é o cara, viste? Ó, rapaziada Aqui, ó Ali Aqui já vem No caso que eu falei Para vocês, lembra? Que ali é o Rio Tietê Da Marginal Tietê Ela vira A Avenida dos Trabalhadores Que vira Ayrton Senna Aí é o Rio Tietê Lá Agora são nove horas E vinte minutos Da manhã A partir das nove Da manhã É liberado Rodar aqui Onde nós estamos Entendeu? Nós vamos fazer o balão Vamos entrar lá Contornar para o baixo E tal E sair Para pegar a Marginal Lá embaixo Lá Tá vendo? Até que está tranquilo Não está muito Trancado não Mas É normal que esteja Esse horário agora É a hora que libera Os caminhões Entendeu? Aí libera o caminhão Mistura com os pés de breque Dá aquela coisa toda Nós passamos por cima E faz parte Eu acredito Que nós vamos ficar Na Marginal E mais uns Será uns Dez, quinze Km Ou mais Aí E vai ser desse modelo Vai parar Vai andar Vai parar Vai simbora Essa carga aí Deve ser garrafa vazia Não parece que está Muito pesada E aqueles paletão Bem alto assim Com cantoneira de ferro Cinta Provavelmente Está garrafa vazia Dali do lado Onde nós estávamos Ali Onde eu passei O final de semana Existe a fábrica Da Cisper Cisper é uma fábrica De garrafa Eu já carreguei De São Paulo Para Já carreguei De São Paulo De Do Rio Aqui para São Paulo Transferência Sai muita carga Dali Do Brasil todo Garrafa vazia Rapaziada O caminho correto Seria eu ir lá Pela Castelo Branco Seria o caminho Para eu ir para casa Só que Lá Está tudo parado Travado Olha aí Do outro lado Está demorando Para caramba O que eu vou fazer Eu vou pegar A Ianguera Vou sair fora Aqui Pela Ianguera Vou passar Na frente Da SBT E vou Vou pegar O rodanel Lá na frente Entendeu Vou pegar o rodanel Lá na frente Aqui eu vou sair Mais uma Estes carreguei Fique ligado Fique ligado Fique ligado Fique ligado ali Agora para cá Vou sair Mais uma Para cá Mais uma Com licença Galera Agora eu vou seguir Nessa daqui Aí eu vou pegar Por aqui Aí eu pego O rodanel O rodanel Para os exerguido Mas É uma Lapadinha Daí eu indo Pela Ianguera Aqui ó Porque aqui nós estamos saindo Da capital Já é 10h20 da manhã Vocês tem uma ideia Uma hora e pouco Para rodar Essas Mixarias de KM ali Aqui nós estamos saindo Então A saída Na parte da manhã Sempre é mais tranquila E a saída E a entrada Na parte da tarde Que é o contrário Então nós vamos Pela Ianguera Vamos pegar o lado de cá O motoqueiro Tem que ficar esperto Com o rapaz da motoca Os rapazes da motoca São campeãozinho Para se enfiar de baixo Olha aí E vamos embora Barretos 413 KM São José do Rio Preto 428 E aqui Já é A rodovia 050 A 050 Vocês já sabem Nós já comentamos Que todas as 50 Elas vão para Brasília Todas as 50 Não Todas as 0 Todas as 0 Vão para Brasília 040 050 010 020 Elas passam por Brasília Beleza Estão ligados Da parada E lá vamos nós Olha como o trânsito Está fluindo bem Aqui Aí é show Vale a pena Dar umas cortadas De vez em quando Aqui Aguarda um pouquinho A mais Aqui praticamente Nós estamos Meio que Voltando Fazendo uma volta Nós vamos lá em cima Por lá É mais perto Mas em matéria de consumo Dá o mesmo Aqui tu anda Aqui tira o pé E vai embora Lá não Lá é para Arranca Embria Marcha Vai Acelera Aí não Não vira E tem o pedágio Lá também Da Da Castelo Aí essa daqui Se a gente cortar Reto Vamos passar Campinas Passamos Americana E vamos embora Lá em cima Passamos São José Do Rio Preto São Joaquim da Barra E vamos embora Vamos a Uberaba Vamos Simbora E aí Cruzamos ela Essa daqui Na verdade Ela sai Essa 050 Ela sai lá Na 040 Quem vem de Belo Horizonte Para Brasília Ela sai lá em cima Ela passa lá em Cristalina Cristalina É terra da Muita batata Terra da batata Cabelo carrega muito lá Ou carregava né Vender caminhão Dá mais De que viajar Então ali Ela sai lá em cima Já pertinho De De Brasília A 050 Que é essa daqui Nós estamos aqui No início KM16 Aqui a A SBT É no KM No KM17 Alguma coisa KM18 No KM18 Só que tem que sair Se quiser ir no SBT Tem que sair fora Ou Depende né Se quiser entrar por trás Tem um portão de trás Aí sai no KM17 Vou mostrar para vocês aqui Eu fiz muito esse trajeto aqui A gente carregava no portão Entrava por trás Lá na SBT No portão de trás Aí a gente saia aqui ó Já no KM17 E a SBT Fica lá no KM18 Se eu quiser entrar pela frente Pela principal Onde todo mundo entra ali Aí um pouquinho para frente Deu o retorno Aí atravessa para o outro lado Como se fosse uma passarela ali É um retornozinho bem Bem simples Veio uma Deu uma pausadinha no vídeo ali Só para não ficar muito comprido Então lá em cima Lá ó Aqui é o Pão de Açúcar Aí a gente saia aqui No KM17 Só que eu não vou sair Eita coja Já estou pegando a saída ali Não é para sair não Moça Volta para cá Ó Aqui já é município de Osasco Lá atrás já era né Osasco E lá em cima ali Aquela construção lá Tá vendo ó Aquilo ali é a Jequiti Tá Já é Faz parte da Jequiti Os cosméticos Tá bom O Pico do Jaraguá Lá em cima as torres As antenas Então aí a gente saia aqui ó Saia lá no KM17 Contornava aqui ó E entrava ali ó Para entrar no portão de trás Da SBT Lá em cima a Jequiti Vou mostrar para vocês aqui Onde é a SBT Para a galera que passa aí Todo dia Que mora aqui Já está com o saco cheio disso Não é mais É muita gente que não sabe E não conhece Se a gente fosse passar pela Pela Raposo Pela Castelo Aí eu ia mostrar para vocês A rede TV De televisão A rede TV não tem nada para ver não A rede TV é pequenininha Tem umas antenas na frente Tem umas árvores ali E tal Um espanhol Ó Aqui em cima Todo esse balcão Esse depósito Tudo lá em cima lá ó Já faz parte da Jequiti Não dá para ver bem né Mas é uma fração Bem grande lá em cima lá ó Olha aqui ó Jequiti Cosméticos E do lado a SBT Aí no caso Se for para a SBT Principal Fazia esse retorninho Que eu falei para vocês aí ó Retorninho bem simplesinho E aí em cima A SBT Esses dias nós fizemos um vídeo aí Eu falei sobre o Mário Sérgio Portela Né Aí em cima existia um mosteiro Que se fala Não sei como é que é Um convento Ou algo assim Antes da SBT E o Mário Sérgio Morou por quase 40 anos Aí em cima Vocês sabiam Onde é a SBT hoje E existem uns pinheiros Da época do Mário Sérgio Ali que ele fala Que foi ele que plantou Tem uns pinheiros Ali em cima no pátio Da Da SBT Que foi o Mário Sérgio Portela Que plantou Na época Dos mosteiros Ô rapaz Uma vez eu estava subindo aqui ó Macarcalho nos quilos O Internacional O nove eixo lá No rodotrem aqui Aí eu Pai Se embora Então quando chegou lá em cima Só que já estava vibrando muito Já estava muitas Já estava praticamente quebrada Aí eu fui Pai E tal Bem pesado E pra quem não sabe Ele é 418 cavalos só Mas eu estava com 50 mil quilos nele Era uma sexta-feira à noite Movimento e chuva e tal E eu vim embora Quando chegou por aqui Por cima ali Costuma parar o trânsito Porque logo ali depois da curva Já é a descida Que ela sai pra Pro Rodanel Pra Bandeirantes E deu o pedágio E aí o trânsito Ficou bem parado aqui E tal E eu juntei uma machona No bicho Quando eu soltei A embriagem Foi indo E firmando Pá Quebrou a cruzeta Aí ficou empicado Aqui Aí veio o guinche Tirou Mais pra trás Um pouquinho Tirou e colocou Do lateral aqui Aí eu dormi aqui De sexta pra sábado O Júnior estava comigo O Júnior era pequenininho Dormimos aqui Na marginal Aqui Nesse cantinho aí Aí No outro dia de manhã Vai atrás de cruzeta E compra E pega e tal Mas chuva rapaz Me deitei debaixo Do caminhão ali Pra trocar aquela cruzeta Sozinho Rapaz Rapaz Deu céu Deu uma pausadinha aqui Aquele cardão Ele não entrava Na existria ali Porque ele tinha que entrar Pra daí sair fora Pra eu colocar a cruzeta E o peso O peso que tinha aqui Ele chuva Frio Água vai decorrendo E eu deitado Obrigado a parar aqui Pra dar uma limpadinha No celular Tirar uma Apagar alguma coisa Dele aí Pra Pra dar memória Tava pedindo memória Rapaz Estravando tudo então Rapaz Chuva Frio Eu todo molhado Rolando ali Por baixo daquele caminhão Trocando aquela cruzeta Sozinho O Júnior Se é hoje Ele já ia me ajudar Mas na época Ele era pequeno Sei lá Sete ou oito anos de idade Era uma criancinha Não tinha como Ele não podia me ajudar E Deu trabalho Rapaz Até que troquei A tal da cruzeta Do bicho ali O cardanho era muito pesado E o cardanho não entrava Entendesse O cardanho não entrava Na Tinha que empurrar ele Pra dentro Pra tirar a cruzeta E depois puxar ele Fora de novo E ele não Entrava E saia ali Atravado Será o que deu naquilo Ó rapaz Então por isso que eu digo Ali aqui era a saída Nós vamos pegar pra lá Se pegar pra cá Vamos pra bandeirante Mas nós vamos Pagar o pedágiozinho Aqui ó E vamos Sair por cima Aqui ó Simbora Beleza Na verdade Aqui nem paga o pedágio Vai pagar lá na saída Só né Aí não paga pra entrar Paga pra sair No rodanel Uma vez que tu entra No rodanel Por exemplo Aqui nós estamos agora Não tem mais volta Não existe caminho Aqui nós estamos agora Sem pagar O pedágiozinho Mas é baratinho Tá Agora aqui nós estamos A alça de acesso Vamos pegar o rodanel Em cima ali ó Já vamos subir um túnelzão massa E vamos descer outro Logo que descer Já pode ficar na direita Pra nós pegar a castelo E aí já vamos pagar o pedágio Que é a saída do rodanel Entendeu E vamos simbora Dá pra dar uma cortada legal Por aqui Dá uma andada boa Ó então Vocês sabem que o meu telefone É ruim pra filmar de noite né E aqui dentro do túnel Aqui não vai ficar bacana Então aqui a gente sobe Nesse túnel aqui Dá Dá um quilômetro e setecentos Um quilômetro e setecentos Metro aqui De morro acima Nós estamos supindo aqui Isso aqui pesado É faz marcha Tá E depois nós andamos um pouquinho Fora aqui E descemos No outro túnelzão grandão ali Que faz parte do rodanel Pra quem não conhece Tá O rodanel aqui No lado de cá Ele tem três túneis Na parte de cá né Ele tem três túneis Ele tem esse grandão aqui Tem o outro menor Um pouco Que a descida ali É um pouco menor E lá Já na saída Pra resbittencourt Lá na frente Tem mais um bem pequenininho Lá é que costuma Travar tudo Rapaz Lá para tudo Porque a saída Pra resbite É só uma saídinha Bem vagabunda Aí afunila tudo ali Sabe Ó Aí aqui saímos fora Rodamos um trechinho Logo aqui na descida Quando pega pra descer Aqui ó Dá pra notar Que nós ainda estamos subindo né Eu vou atrás desse nove eixo aí Acho que essa empresa aí Expuxa cimento Puxa bastante cimento Essa empresa aí Aí quando Ó Barueri Santana de Panaíba Quando pega pra descer aqui Tem o outro túnel Aí nós já vamos ficar Na direita Onde nós estamos aqui Porque logo na descida Nós já Logo no final Nós já pegamos Pra direita E sair fora do rodanel Então rapaziada Esse aqui Já é a descida Pegou muita luz Olha a luz no fim do túnel Olha a luz no fim do túnel aí Esse aqui já é a descida Já é de morro abaixo Rapaz Agora nós vamos ficar Por aqui mesmo Que ali na frente Nós já vamos sair Aqui na frente Aqui nós já vamos sair Pra direita Vocês querem ver? Aí é massa Rapaz Isso daqui Carregado pesado Eu andava sempre pesadão aí Pra dar uma engrossada No molho Dentro desse túnel aí Eu fazia uma em marcha Quando acabava de sair Rapaz A velocidade é 80 por hora Mas Esse decidão aqui Que eu pegava de madrugada Ou qualquer outro horário Que não tinha muito fluxo Porque teu cara Tem que ficar esperto Porque lá na frente De vez para tudo Rapaz O cara desce morrendo Quando chega lá embaixo Para e daí Como é que faz? Mas isso aqui Empurra tanto Pega um corridão Que é das coisas Mais sérias do mundo Aqui para muito Esse Desse caminhão aí Essa Essa linha de eixo aí Aqui a parada Olha Aí nós vamos sair aqui E vamos pegar a castela Nós demos uma grande volta Aqui à toa Tá entendendo? Só que Não pegamos o parecigo E não pegamos o pedagiozinho lá Vamos sair fora aqui Pegamos a direita Aí sim Pegamos o pedagiozinho Da saída do Rodanel Olha lá Tá vendo como tá tudo parado Lá em cima Rapazes Vou mostrar pra vocês Lá em cima Tá travado Tá vendo? Em cima do viaduto lá Nós ia tá lá Quer dizer Não ia tá ali ainda Porque Nós ia tá mais pra trás Mas tá vendo o fluxo lá Como é que tá? Foi aqui lá Que nós cortamos Tá vendo? Então São Paulo Ele não é difícil de andar Tem que ver Pra onde é que vai passar Dá de passar por aqui Dá de passar por ali Dá pra dar uma quebrada Dá pra dar uma desviada Entendeu? Lá onde tá aquele Aquele Volvo lá Aquele FH Aquele caminhão Nós ia tá lá Naquele meio parado lá Vou pegar por aqui E vamos embora Capim Mas eu acho Que nós não temos O tag Bora por aqui então Olha aí Ó tá travado Rapaz Travadinho Quase ia tá lá E assim Nós estamos aqui Já Na verdade Não ia tá ali Já tá bem lá pra trás A verdade aqui é baradinho Vamos contar as moedas Pro rapaz aqui então Bora lá Fixa E aí Tudo bem E aí E aí E aí